E aí pessoal, tudo bem? Eu Débora Lopes, Bruna Garcia, Pedro, estamos todos indo para Botucatu. Isso mesmo pessoal, e lembrando que o pessoal da ONG Arca da Fé, nós estamos chegando aí na cidade de vocês, primeira mão, com todos os nossos voluntários, todos os animais, para apresentar o nosso projeto para vocês pessoal. Nós estamos com a construção do nosso Hostal Veterinário, além da transformação de um ônibus em um castramão. Ele será totalmente equipado e preparado para efetuar castrações e orientações para toda a população. Então primeiramente estamos indo arrecadar, e logo estaremos parando na cidade com o nosso castramão. E eu não quero só mostrar eu, a Bruna e o Pedro não, olhem só que pessoal mais feliz que está indo para Botucatu. Olha aí gente! Nos aguardem, estamos chegando com tudo para amarrar a cidade de Botucatu. Pessoal, ajudem a nossa ONG para que a gente possa ajudar vocês aí da cidade, tá bom? Tchau, tchau!